Olá, procedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa quarta-feira aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que não vejo a hora de saber dessas surpresas que a nossa diretoria vem tanto preparando pra nossa imensa torcida. E só estou falando dessa forma porque independentemente dos acertos que estão sendo feitos, a gente só vai saber mesmo a partir da semana que vem, data onde a nossa nova presidente irá assumir essa nova gestão e creio que esse grande momento será confirmado com as apresentações dos jogadores que a nossa velha nova diretoria, que pelo que venho vendo teremos algumas mudanças na academia com nomes que já até deixarão o nosso clube. E tudo o que espero desse planejamento é que consigam continuar com esse objetivo de garantir um elenco campeão nesses próximos anos, sem comprometer a nossa parte financeira e quando falo isso me refiro a muitos clubes, por exemplo, que gastam mais do que lucram e com certeza lá na frente o prejuízo acaba sendo grande e chegando um dia. E fico tranquilo em ver que dentro do nosso amado verdão é completamente diferente, pelo menos daqui pra frente. E eu quero saber se vocês inscritos estão animados com tudo isso que está por acontecer. Então me falem aí. E quem me acompanha aqui sabe que busco sempre falar pra todos que o nosso Palmeiras tem como um dos objetivos nesse momento trazer algum nome europeu que chegue aqui pra ser destaque em busca de uma ida pra essa Copa do Mundo do próximo ano e vou ser bem sincero em dizer que não me surpreenderia de maneira alguma em ver o Felipe Coutinho aqui, nem que seja por um empréstimo que fosse, já que ele não tem conseguido ter espaço no Barcelona e digo com toda certeza de que a gente reúne total estrutura pra garantir o sucesso não só dele, mas de qualquer outro craque de grande nível que queira vir aqui pro futebol brasileiro agora. E eu cito o Marcelo aqui também como um desses exemplos, pois ele já aceitou negociar com o nosso clube que fará o possível pra garantir as exigências dele. E tenho certeza de que essa indicação tem o dedo do nosso treinador que sabe o quanto ele possa ser importante não só na lateral, mas também lá na frente e aviso a todos vocês inscritos do canal que até o final desse ano teremos pelo menos um craque chegando por aqui e quero saber se vocês veem a vinda do Coutinho como uma boa pra nós e o Marcelo também. Então me falem aí. Também digo aqui pra vocês que o nosso treinador mesmo tendo esse tempo pra férias vem buscando estudar mais pra esse Mundial e não tenho dúvida alguma de que ele já está preparando alguma surpresa pra fazer os nossos titulares terem excelente rendimento em campo. E sei o quanto não será fácil esse torneio, mas esse elenco já demonstrou pra todos nós que é capaz de fazer bonito mesmo todos como sempre desacreditando da gente. E eu até espero que eles torçam pro outro lado mesmo, pois assim fica melhor pra mostrarmos novamente quem é o gigante Palmeiras. Sempre temente a Deus. E fico bastante contente em ver que teremos a presença de muitos torcedores que farão questão de estar por lá pra apoiar até o fim. E se vocês inscritos estão confiantes com isso tudo, então falem aí. Agora vou ser bem claro aqui em falar que não vejo como sendo a melhor opção trazer o goleiro Marcelo Lomba pra cá e nem estou falando isso por conta de seu desempenho, mas sim por causa de sua idade que é muito avançada. E vejo que alguns inscritos vão concordar comigo, pois se fosse pra trazê-lo mesmo, era então melhor ter continuado com o Jailson, que pode sim estar perto de se aposentar, mas tem uma identificação enorme com o nosso clube que ele tanto ama. E pelo que venho vendo, outro nome que é bem visto aqui nos bastidores é o do Ivan da Ponte Preta, aliás, o Lomba também jogou na Macaca. Mas esse jovem goleiro que o acompanho aqui faz tempo é que é um excelente goleiro que até chegou a ser cogitado dentro do nosso clube há anos atrás. Quando ele ainda estava na mira do Barcelona, inclusive também esteve na Selenike. E lembro a todos vocês que ele só não conseguiu se destacar muito nesses últimos meses por conta de sua lesão que o tirou fora dos gramados. É um super arqueiro. Mas se vocês inscritos têm aí algum outro nome ideal pra ser substituto do Everton quando ele estiver na seleção, então deem suas sugestões nos comentários, ok? Nossa, de coração eu quero parabenizar aqui ao Fortaleza que definiu que pretende ainda ficar com o Lucas Milha por mais tempo. E se eu fosse o diretor, aceitaria renovar esse empréstimo logo. Já que ele voltando pra cá não terá o mesmo espaço que tem por lá de mostrar seu pouco futebol. E falo que o nosso Palmeiras ainda tem a esperança de aparecer algum clube que o compre. Pois assim não iríamos sair em um prejuízo ainda maior com esses altos salários que a gente vem pagando pra ele. E lembro aqui que mesmo ele estando por lá é a gente quem paga a maior parte de seus salários que até hoje são questionados pela nossa torcida. E a meu ver a culpa disso tudo não é dele, mas sim de quem aceitou garantir esses valores por ele e que gosta de um pão de queijo com pernil ou leitoa, não é mesmo? Mas nos digam aí se vocês gostariam da volta dele aqui porque eu vou ser bem sincero, eu queria. Ele longe daqui. Eu espero muito que essas reuniões que teremos nessas próximas semanas sejam bastante proveitosas em todos os sentidos. Não só em termos de contratações e digo que o mistério está sendo tão grande dentro do nosso clube que a gente não tem a confirmação clara das mudanças que a nossa presidente vem fazendo. E sou a favor de que continue assim nesse mistério todo e só revelem quando estiverem praticamente tudo definido. Já que a gente cria bastante expectativa com nomes já faz algum tempo. E falo ainda pra vocês torcedores que fiquem de olho pois no ano que vem a torcida organizada poderá ir pro Gol Sul do jeito que muitos queriam. E se vocês inscritos acham que essa mudança será fundamental já que teremos mais espaço. Pois então me falem aí. No papo reto de hoje o primeiro inscrito é o Arlindo Azevedo. Eu sei que alguns inscritos querem o protagonismo deles de imediato mas sei que não é dessa maneira que acontece na maioria das vezes. E digo isso porque estar simplesmente presente no profissional precisa de um tempo de adaptação já que é totalmente diferente das divisões todas. E não sei se vocês vão concordar comigo mas mesmo a gente vendo certos lances de erros nessas duas partidas que a gente viu deles no time principal certamente é de se exaltar bastante a garotada principalmente os novos nomes que a gente está começando a ver agora e que tem aquele potencial enorme pra fazer parte do nosso time principal no ano que vem e tenho certeza de que eles deixarão de participar da copinha de kitnet pra se prepararem bem pro estadual onde vai ser preciso a presença de todos eles pra gente conseguir entrar em campo. E isso sem nenhum problema. Eu agradeço a você inscrito Arlindo por acompanhar o canal Nação Alviverte. Abraços do HP. E o último inscrito de hoje é o Fabiano Mendes. Eu digo aqui pra ti que não sou somente eu que gostaria de vê-lo aqui e estou buscando as confirmações sobre isso pra saber se de fato ele chegou a receber algum tipo de sondagem do nosso clube para ser contratado e pra quem não o conhece muito esse garoto Maílson é uma das grandes revelações do Esporte Recife sim já que vem conseguindo ser um dos destaques mesmo com esse momento em que vive o clube pernambucano e falo aqui pra vocês inscritos que um dos motivos que o está fazendo não ter fechado com nenhum clube é por conta da sua multa rescisória que sei bem que não é baixa como a dos demais clubes e torço pra que a gente pelo menos tente alguma coisa por ele pois opções pra trazê-lo a gente tem e sei bem que se a gente oferecesse alguns nomes por empréstimo ao clube eles aceitariam na hora ao menos. Valeu inscrito Fabiano por nos acompanhar no canal Nação Alviverte Até mais! Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos beleza? Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão Até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e abra a vencer E ativõe a vencer e pronto Só dois é aquela hora a página e e é g